Não me meia com palavras, com frases amáveis, qualquer coisa assim Isso amanhã não mente, ele diz que você sente saudade de mim Isso amanhã não mente, ele diz que você sente saudade de mim Eu acho que não, não dá pra segurar a dor em um coração Eu acho que não, deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção, deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome com vão, minha espora, meu laço, meu medo Eu acho que não, cidade não é ambiente, bavaqueiro não Eu acho que não, tipo pra mim desse jeito, eu não aceito não Ai que negócio que não, é cada rodada aqui com a peneira Já que não posso dançar com ninguém, eu tô dançando até com a Arupemba, meu amor Tá difícil não ter pareia pra dançar, mas você em casa pode, né? Dançar com quem tiver em casa, tá? Na família pode E pode também interagir com a gente nas redes sociais Arroba TV Tambaú Vem daqui o Instagram, por favor Provação, vamos ver quem está com a gente Aine Vitória, um cheiro Pris Felipe, um cheiro também Carla Nagre, obrigada Tá lá no Conde assistindo a gente Ruane, beijo querida Paula, um cheiro Tayane, que mais com a gente? Vai subindo Olímpia Nascimento Alice, obrigada pelo seu carinho Viu um cheiro pra você também Rosália, Didi e Andréia Um beijo, que pena que tá acabando Olha, nem fala que meu coração já fica apertado Quando eu lembro que sábado que vem Eu não vou estar aqui no Fecha na Roça Eu não vou estar com vocês aí Interagindo Ai Jesus Beijo, Guilherme, obrigada pelo carinho Tá? Ana Cecília e Joelma e Jean Lembrar Que quem curte a nossa foto E quem comenta na nossa foto Concorre a kits da Cachaça Matuta E também do Rei de Ouro Tá? Então não perca tempo Avisa aí a todo mundo Vai comentando, tá certo? Agora deixa eu dar um recadinho pra você Que tá assistindo o nosso programa É tempo de São João, né? E a gente tá como, minha gente? Como é que a gente tá? Todo mundo conectado nas lives É o seguinte Pra ver tudo, acompanhar tudo No conforto da sua casa Você conta com a variedade da Nagem Que nessa quarentena Tá cada vez mais juntinho Da sua família Da minha família Aliás, gente No site da Nagem Que é o nagem.com.br Você encontra mais tudo Fernandinha Tudo, tudo Tudo que você precisa Pra sua casa Pro seu home office Pras horas de descanso Pras aulas da criançada Tudo de verdade Por exemplo Você vai encontrar TV Vai encontrar celular Vai encontrar laptop Tablet, impressora Até papelaria Você vai encontrar no site da Nagem E a cafeteira Aquela cafeteira elétrica Pra tomar aquele cafezinho quentinho Na hora da live Você também encontra no site da Nagem E com as ofertas imbatíveis Que só a Nagem tem Ofertas, por exemplo De celular Tem o Samsung Galaxy O A71 Ele é dual chip Com 128 GB Tem uma memória aí, gente Maravilha 128 GB de memória Olha que legal 10 parcelinhas De R$ 219,90 Top das galáxias Ah, Fernandinha Eu estou precisando de um notebook O meu está travando demais Eu também Estou nessa linha aí Já vou garantir esse Esse notebook Samsung Ele é maravilhoso Olha as configurações Todas na sua tela aí Ele tem Core i3 1 TB de HD Por apenas 10 parcelinhas De R$ 279,90 Então corra, aproveite Que é por pouco tempo E é exclusivo No site da Nagem Entre agora mesmo No site Nagem.com.br E compre sem sair da sua casa Tamo junto com você Tamo junto com a sua família Tamo junto com a Nagem Agora esse ano O Fecha na Roça Comemorou 20 anos, não é? Por isso que eu digo Que é uma responsabilidade Muito grande Você apresentar e comandar Um programa No dia ou no ano Em que ele tem um marco Que são 20 anos No ar 20 anos contando histórias E o nosso repórter matuto Que é o Tatu Ele revirou o baú Pegando lembranças especiais Ao longo desses anos E hoje ele encerra Essa temporada de lembrança Super especial Tatu é contigo Que delícia É o gostinho da volta por cima E eu dei, viu? Dei a volta por cima E voltei pro meu posto Que é aqui Aqui Na TV mais amada Eu tenho que ir com cuidado Pra eu não cair de novo Viu? Ai, eu tenho uma raiva disso Quer ver? Já sei Quer me lembrar É a Fernanda É a Fernandinha não para Olha, no ano de 2019 Teve pinto do acordeon E em frente Ângela Espíndola Elô Vanderlei E claro Uma entrevista bacana Com Rita de Cássia Gente, eu tenho que trazer Umas boas melodias Com letras interessantes Que remetam o amor Pra que eles Venham escutar as músicas Gostem do forró E assim eu fiz Já vem montada Em seu alazão Chapéu de cor do laço Seu belo charme Me faz cantar Num rosto Um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Pra chegar nessa festa Tão linda Só Deus sabe Que já passei Naquele pulo Usa bomba A sabona Já desafiei Eu vivi a sorte Na estrada Andei na poeira No sol Já cantei E da sorriso E do sol Por amor Alcorró Vai! Nossas brincas Deserais Destruíram Relacionamento Pensamentos Desiguais Acabou com Nosso sentimento Passos Dá-se a cara Do coração Louca Pra viver Uma paixão Entrega Meu corpo De uma vez Manda carupo Não pula Olha na seca É o sinal Que a chuva Chega do céu Toda menina Toda menina Que joga Toda menina Que joga Que esse novo amor Já chegou Meu coração Meia comprida Não quer mais Sapato Parte O vestido Bem sentado Não quer mais Muita mão Ai que diversão E ai Vocês gostaram Eu adorei De matar a saudade Nesses 20 anos De festa E olha só Nesse cenário Maravilhoso Ao som Dessa linda Cachoeira Nós vamos Ficando por aqui Tô querendo mais Nós vamos ter mais Mas pra isso Nós vamos precisar Viver Pra poder eu voltar E contar como foi Pra poder essa história Ficar legal E ficar bacana Você tem que estar Sempre conosco Por isso Tô eu E Tatu Nos 20 anos De festa Uau E Tatu Fiquei com medo De ele pular na fonte Beijo Tatu Querido Obrigada Por contar essa história Gente Estamos nos encaminhando Pro final do programa Mas antes Vamos Vamos nas nossas redes sociais Registrar o carinho De vocês Deixa recadinho Porque tá valendo o prêmio Comenta Quantas vezes você quiser Você já comentou Comenta de novo Porque a nossa produção Vai escolher aqui Dois sortudos Que levam pra casa Um kit Do Rei de Ouro E outro kit Do Fecha na Roça Então comenta Quem tá comentando Comenta mais Faz como a Kézia Daniele Começou Começou Kézia Pela Gente Jesus Beijo Obrigada pelo carinho Que cenário tá lindo Obrigada Raíza Pra Lilian Moreira Paulo César Lá no Jardim Planalto Santa Rita E Lidiane Um cheiro pra você Lá em Tibiri Carla Nagri Mais uma vez Lá do Conde A Camila Cristina Sueli Obrigada gente Um cheiro pra vocês também Bele Lima Um cheiro Ela tá mandando um beijo ali O L Pra Eloísa Que tá assistindo com ela A prima Brenda Que tá todo mundo assistindo Um cheiro Viu Obrigada pelo carinho Pela audiência Vai comentando Porque a nossa produção Logo depois que o Fecha na Roça Acaba Vai escolher os ganhadores Tá então deixa seu comentário Já comentou Comenta de novo E eu vou ficando por aqui Agradecendo a você Que nos acompanhou Ao longo destes quatro sábados Quatro finais de semana São 20 anos de história Desse programa E eu espero que venham Muitos e muitos E muitos outros 20 anos Tá Obrigada a TV Tambaú Pela confiança Obrigada a toda a equipe Que faz junto conosco Esse programa Parabéns Aos nossos cinegrafistas A toda a direção Por esse cenário Agradecer muito Aos quadrinheiros Representados nesse último programa Pelo casal Roberto E a Juliana Obrigada por terem vindo Que Deus abençoe Que o ano que vem A gente esteja junto E misturado E pra encerrar o programa Representando Eles que São a cara Do nosso São João Os músicos Os cantores E a sanfona Rosmídio Neto Obrigada Hoje é um dia muito especial Pra você E é muito especial Pra gente Meu aniversário Mas o parabéns Quem ganha são eles Que estão em casa Exatamente Obrigada mesmo Que Deus te abençoe Boa viagem pra Catoleto de Rocha Obrigado E ano que vem Tem muito mais Esse Fecha na Rocha Não vai ser em casa Mas vai ser com o melhor Pra você E pra sua família Um cheiro pra todo mundo E até segunda-feira No Com Você Obrigada Simbora os mídios Vamos Simbora meu povo Vamos fazer Zé Ramalho Que é bom demais Deixa eu mandar um beijo Pra Adelma e pra Clécio Viu que capricharam no look hoje Adelma Beijo Clécio Um beijo Obrigada pelo carinho Com os looks aqui Do Fecha na Rocha Pessoal do espaço Obrigada Viu Arrasaram Quantos aqui ouvem Os olhos eram de fé Quantos elementos Amam aquela mulher Quantos vão verão Inverno Outros verão O odonto cai No seco No solo Da minha mão Canta meu povo Canta comigo Vermelhando Andando a porta No esporão E a folha do nome Toque O medo Da solidão Vindo no Amando Todo o primeiro O açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A pista toda vermelha Festa na Rocha em Casa Oferecimento Brilux Nesse São João Tá limpo É Brilux Nagem Tamo junto da tecnologia Tamo junto de você Dental Center Sinta-se melhor Sorria Armazém Paraíba Aproveite o São João em Casa Armazém Paraíba Rei de Ouro O verdadeiro sabor do milho São João em Casa Como a tuta Essa sim Não pode faltar Uninassal no São João Essa tradição Não para Tchau 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 Tchau